Oi, tudo certinho? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou Márcia Pacheco e você está na TV do blog Casa de Paiteia. Hoje temos vídeo de maquiagem, uma maquiagem só usando tons neutros, mas com aquele efeito mais chance. Se você gosta desse tipo de make, já vou logo te dizendo que eu fiz com produtos baratinhos a maioria, né? A pele nem tanto, mas os olhos, sim. Pra os olhos eu usei essa paleta aqui de Ruby Rose, a paleta Diva Matte, que tem 28 cores, que tem 32 cores. Ai, fiquei na dúvida do número de cores, mas enfim, todas são matte e tem essas tonalidades mais alaranjadas. Vou comentando mais sobre a paleta ao longo do vídeo. E usei também esse delineador marrom da minha make, é o diferencial dessa maquiagem, um delineador marrom, mas cheio de efeito. Então gostou dessa maquiagem? Já deixa aí o meu joinha, vou esperar você clicar. Clicou? Que aqui você sabe, maquiagem fácil. Vamos lá! Vou começar pelo primer, eu tô usando o Pore Filler da NYX. Eu aplico ali na botinha onde eu tenho poros mais abertos e aplico também um pouco sobre a zona T, na testa, nariz e queixo, porque eu acho que ele ajuda a dar um efeito de pele mais lisinha na maquiagem. Em seguida eu venho com a base, eu tô usando a base da linha Et's Play da Mary Kay, na cor 10. Eu começo aplicando com essa esponjinha de silicone, pra mim é o mesmo efeito que aplicar com as mãos, sabe gente? Eu consigo usar pouco produto, espalhar bem pela pele e em seguida eu venho com a esponjinha normal e vou dando o acabamento, deixando a pele mais bonita porque a esponjinha de silicone deu um acabamento péssimo. Mas é uma boa dica pra quem quer fazer a base render mais. Já tem vídeo aqui no canal completinho sobre essa base, eu vou deixar link aqui nos cards, mas tô aí mostrando um lado com base e outro sem, pra você ver a cobertura dela. Ela tem uma cobertura de leve pra média, mas ela dá uma bela disfarçada nas imperfeições. Ela é ótima pra quem procura esse efeito mais leve, sabe? De pele menos maquiada. Logo depois da base eu aplico um iluminador líquido, eu tô usando o da linha Glow Baby Glow da Dalla Makeup, na cor 8. Ele tem um brilho rosado que eu acho muito lindo. E tenho usado esse produto nesse momento da maquiagem porque eu acho que aí o iluminador líquido, ele gruda na base e fica daquele glow bonito por baixo da make, sabe? Depois eu vou selar toda essa pele e o brilho vai ficar aquele brilho que parece que vem de dentro pra fora. Eu tô gostando muito desse efeito e de usar esse produto assim. Agora é hora do corretivo. Eu tô usando o corretivo da Nars, da linha Soft Matte. O meu é na cor Caramel e ele fica bem o tom da minha pele. Eu gosto muito desse corretivo porque, apesar de ser um corretivo cremoso, ele tem uma textura muito boa. É fácil de esfumar. Ele dura bastante na pele. E eu aplico onde eu tenho as olheiras mais marcadas. Aplico esse mesmo corretivo onde eu tenho manchinhas. Ali eu tenho uma manchinha de espinha, ali embaixo eu tenho algumas veias verdes. Eu passo esse corretivo também, dando leves batidinhas com os dedos. E em seguida eu esfumo tudo usando uma esponjinha. Agora com o corretivo da Tarte, é o da linha Shape Tape. Eu uso um pouco desse corretivo pra completar esse efeito de cobertura e também pra trazer um pouco de iluminação. Esse corretivo é um tonzinho mais claro que o meu tom de pele e já deixa essa região mais iluminada. E olha como ficou bem corrigido. Pra segurar tudo no lugar, eu vou usar um pó translúcido. Tô usando o da linha HD, o Banana Powder da Dalla Makeup. Esse pó é super, super fininho. E ele segura bem a maquiagem no lugar, sem deixar aquele aspecto de pele envelhecida, sabe? Sem pesar, sem craquelar. Eu gosto muito do efeito desse pó. Eu tô usando bastante pra trazer um vídeo bem completinho sobre ele aqui pro canal. E eu passo em todas as regiões, aquelas regiões que a gente gosta de iluminar do rosto. E também capricho ali em volta do meu bigodinho chinês pra não deixar nada marcado nessa maquiagem. Olha como o brilho do iluminador continua sobressaindo, mesmo depois de selar com o pó translúcido. É isso que a gente espera do pó translúcido, né? Que ele sele, mas que deixe tudo transparente. Pele iniciada e tudo selado, vamos para os olhos. Nesse momento eu espero que você já tenha deixado meu joinha aí, se não deixou. Aproveita agora, clica aí muito em gostei, que isso me ajuda muito a divulgar o canal. E vamos lá pros olhos. Nos olhos eu vou usar a paleta Diva Matte da Ruby Rose. É uma paleta que tem um preço super em conta. E tem 32 cores. Todas matte. E nesses tons de marrom, de marrom mais alaranjado, dá pra fazer uma porção de maquiagens bem legais com ela. Eu começo com um tom de marrom bem escuro. E eu concentro esse marrom bem no canto externo, sentindo bem o meu côncavo. Em seguida eu pego um tom mais caramelo e começo a fazer a transição de cores pra o meu tom de pele. Repare que mais uma vez eu esqueci de passar uma sombra mais clara ali logo abaixo da sobrancelha. Isso me ajuda a esfumar melhor as sombras. Então fiz esse passo rapidinho e voltei pra continuar o esfumado com a sombra caramelo. E eu vou ali com a mão bem levinha e com o pincel pequeno mesmo, pra fazer esse esfumado bem detalhado. Olha só, eu vou fazendo meio que um desenho diagonal. E nesse momento, esse pincel pequenininho, ele me ajuda muito a concentrar a sombra onde eu quero. Quando eu quero deixar a maquiagem com o formato mais detalhado, eu prefiro usar pincéis menores. E depois eu venho com um pincel grande e gordo, só pra dar aquele efeito mais difuso mesmo, sabe? Mas repare que as sombras estão ficando bem detalhadas. Agora eu pego um tom de marrom médio e esfumo por todo o côncavo. Isso vai deixar o meu canto externo mais dramático, mas todo o côncavo vai ficar marcadinho com essa sombra mais suave. Agora eu vou fazer um cut crease. Eu tô usando aquele corretivo caramelo da Maquie, da linha Camuflagem. Eu gosto muito desse corretivo pra fazer esse tipo de coisa, porque ele fica bem levinho, bem sequinho na pálpebra. Eu aplico o corretivo onde eu quero que a sombra mais clara que eu vou usar pigmente muito bem. Eu tipo, meio que crio uma caminha pra essa sombra mais clara. E escolho um marrom mais amarelado pra ir ali no meu canto interno, na pálpebra móvel. Eu aplico essa sombra como se estivesse selando o corretivo. Em seguida eu venho com a sombra laranja pra ser a transição de cores entre o marrom mais escuro que eu usei e essa sombra mais amareladinha que eu usei na minha pálpebra móvel no canto interno. Daí repare que eu já tenho um trabalhinho pra fazer essa sombra laranja pigmentar em cima do corretivo já selado. Eu vou aplicando a sombra laranja, depois eu volto com um pouquinho da sombra marrom, esfumo, depois volto pro laranja, esfumo. E assim eu vou construindo essa transição de cores, aos poucos. E aí, como eu já vi que o pó por cima do pó não dá um trabalho bom com essa paleta, eu vou vir assim, ó. Eu vou começar aqui pela transição, depositando a cor que eu quero pra fazer essa transição, ó. Que é aquele laranjinha. Aí agora o laranjinha veio, tá vendo? Agora sim eu venho com o tom claro. É claro que esse olho vai ficar bem mais bonito que o outro, mas tudo bem. O tom claro, mais amarelo. E vou selar o corretivo que eu coloquei. Então, desse lado eu apliquei o tom laranjinha que eu queria pra transição de cores antes de aplicar o tom mais amarelado que eu quero no canto interno. E aí eu vou construindo essa transição com bem mais facilidade e deixando as cores bem mais intensas. Porque eu não selei tudo pra depois vir com a cor de transição. E como eu vi que o laranjinha ficou bem mais aparecido nesse olho, eu vou dar umas batidinhas com o dedo. Pra ele sobressair... Olha, com o dedo bem, viu? Pra ele sobressair mais aqui também. Agora tá muito... Vou ter que equilibrar lá também. E vou ter que esfumar isso aqui com o dedo, porque com o pincel some. Então eu vou aqui só nas batidinhas levemente arrastadas. Vou usar esse delineador daqui da minha make, que ele é marrom. Eu tô vendo que ele tá meio seco, então eu vou pingar uma gotinha do diluidor da Miss Larry nele. E aqui, ó, eu não vou puxar o rabinho do gatinho. Esse delineador vai até onde esse esfumado fica mais escuro. Eu fiz mais grosso, pra ficar um efeito bem chance. E olha isso! Apenas amei esse efeito. E agora eu vim com a sombra marrom mais escura. Só dá um acabamento aqui no final do delineado, mas... Nem acho que deu alguma diferença aqui no tom. Ficou realmente... O delineado morreu bem bonitinho aqui no final. No canto externo dos olhos. E delineado marrom, né? Eu amo. Parte superior dos olhos prontas. Agora é só voltar com o pincel lá, gordo, de esfumar sem nada. Só dar um capricho no esfumado. Deixar essa sombra bem difusa, bem bonita. E fazer a parte inferior dos olhos. Eu começo com a sombra marrom mais escura. Aplicando logo ali, bem rente aos cílios inferiores no canto externo dos olhos. E depois eu venho com a sombra mais alaranjada. E aplico do meio pra o canto interno do olho. E vou esfumando tudo com aquele tom de marrom médio. Agora sim, o olho tá finalizado. Só falta a máscara de cílios. Mas antes disso, vamos terminar a pele. Eu esfumo o pó da Tala, que eu usei pra selar quase toda a pele. Usando o pó da MAC, da linha Mineralize, na cor Medium Dark. E eu vou passando esse pó por cima de toda a pele. Selando tudo. Porque eu acho que essa base que eu usei da Mary Kay, ela funciona bem melhor quando tá selada. Com a paleta Perfect Shading, da Ruby Rose, eu vou fazer contorno e iluminação. Começo pelo tom do contorno. Na paleta ele parece bem acinzentado, mas quando encosta na pele ele esquenta. Ficou um tom suave e bonito pra contorno, pra o meu tom de pele. Pra quem gosta de contorno, mas não gosta daquela maquiagem muito marcada, sabe? Dá um efeito bem bonito. Depois eu misturo todos os tons de blush e aplico. Vai dar um rosado com um leve toque marrom, que ficou super bonito no meu tom de pele. E uso o iluminador mais douradinho ali pra realçar ainda mais a pele que já tava iluminada. Aplico o iluminador no topo das maçãs e também em cima do nariz. E agora sim, aplico máscara de cílios. Tô usando a Apaixonada por Alongar, da Louis Ansi, que dá um efeito super lindo. Veja só que diferença que faz. Aplico o iluminador no topo das maçãs e também no topo das maçãs e também no topo das maçãs. E assim ficou a minha maquiagem, gente. Uma maquiagem usando só tons neutros, mas com aquele efeito que a gente gosta. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Se gostaram, não esqueçam do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui, se ainda não é inscrito, que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau!